Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Espero que vocês todos estejam bem, tá? Porque comigo está muito bem. Gente, eu ganhei um presente que meu marido me deu, um presente que eu queria muito e eu amei, tá? Vou mostrar pra vocês agora. Aqui, gente, ó. Olha, gente, que eu ganhei, ó. Um tripé. Olha só que maravilha, ó. Ó, tá vendo? Olha como é que ele é, ó. Aí faz assim, querendo, pra abrir ele. Essa mangueira assim, né, aqui, ó. Eu pego essa mangueira. Olha, gente, como que ele é. Ó. Tá vendo? Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu uso esse negócio aqui. Ó, aqui. Eu pego aqui, ó. Pô desenrospe aqui. Ó, tá vendo? Eu pego... Deixa eu abrir mais. Eu pego, levanto aqui pra cima, tá vendo? E aqui eu encaixo ele em qualquer lugar que eu quiser. Pera aí que eu mostrar pra vocês. Olha aqui, gente. Vou ver se eu consigo fazer isso com uma mão só, tá? Aí, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Aí, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu coloquei, ó. Aí, ó. Quer ver? Tá no armário. Tá vendo aqui, ó. Encaixei ela aqui. Olha a altura que ela foi, ó. Tá vendo, ó. Aí é só eu colocar ela aqui, ó. Quer ver? Aqui, tá vendo, ó. Ó, quer ver eu gravar? Eu... Aqui tá no alto. Vou gravar ela de frente agora. Aqui tá descosta, tá vendo? Tá gravando o armário lá em cima. Olha aí, gente. Como é que ficou, tá vendo, ó. Olha a visão dela. Pega a casa todinha. A cozinha toda, tá vendo, ó. Aqui, ó. Posso virar ela, ó. Pra qualquer lugar, tá vendo aí, ó. Ó, vira ela pra lá aqui, ó. Tá vendo, ó. Vai mostrar a cozinha toda, ó. Gente, é uma maravilha esse tripé. Ele é igualzinho. Ele é melhor do que aquele tripé grandão. Porque ele não toma espaço de nada. Também fica no alto. Não precisa ficar puxando ele pra lá e pra cá, ó. Tá vendo, ó. Aí, vira ela pra minha cozinha toda, ó. Ó, gente. É uma maravilha esse tripé. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aí, tá vendo? Cada cômodo que eu for, é só eu pegar, tirar ele, desencaixar ele daqui. Encaixar ele em outro lugar, no alto, tá vendo, ó, Léo? Se eu tô limpando o chão. Ó, o chão. Tá vendo? Ó. Ó. Lá lavando o vasilho. Quando você lava o vasilho lá, lá. Vocês vão ver, ó. Eu só dou um zoom nele aqui, ó. Quer ver? Não sei como dar zoom nesse telefone. Tá vendo como é que dá pra ver tudo direitinho, gente? Gente, que presente tão maravilhoso. Olha que bonito, gente. Olha. Olha. Então, gente. Então, esse é meu vídeo. Que eu ganhei meu presente. Que eu ganhei meu presente. Meu tripé de presente. Gente, eu tô muito feliz com esse presente. Tá bom? Então, gente. Esse é meu vídeo. Eu mostrando pra vocês o meu presente que eu ganhei. Que meu marido me deu. Gente, eu amei esse presente. Nossa, tá tanto querendo um tripé. Eu todo dia falava com ele. Ai, meu Deus. Tô toda querendo um tripé. Tem que comprar um tripé pra mim. Aí, ele saiu seis dias, né? Depois, cheguei de serviço. Ele aqui com... Com meu tripé, me deu. Nossa, eu fui amei, tá? É um presentão. Então, gente. Então, você fica com Deus. E muito obrigada por ter... Por estar vendo meu vídeo, tá bom? Tchau.